Na manhã do último sábado, uma colisão entre duas motos acabou deixando o saldo de vítima fatal. Uma pessoa se feriu. O acidente ocorreu no conhecido Trevo do bairro São José, que fica na BR-101, perímetro urbano de Linhares. De acordo com uma testemunha, Josimar Nascimento dos Santos, de 43 anos, trafegava em sua motocicleta no sentido São José, centro da cidade. Quando passou pelo semáforo do local, foi atingido por outra motocicleta que trafegava no sentido contrário, centro-bairro Canivete. Com a força do impacto, Josimar caiu no meio do canteiro. A suspeita é de que um dos motociclistas tenha avançado o sinal. Josimar foi levado então para o HGL, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A polícia militar socorreu um jovem que foi vítima de disparos de arma de fogo no residencial Rio Doce, aqui de Linhares. O caso foi registrado na noite deste domingo. A vítima estava andando pelas ruas do residencial quando tudo aconteceu. Vítima, que ainda não foi identificada, deu entrada no HGL com um tiro no ombro e outro na cabeça. É mais uma tentativa de homicídio que começa a ser investigada no município. Em Soretama, a polícia levou para a cadeia um pai por abandono de incapaz. De acordo com o boletim de ocorrência, um garoto de 4 anos foi visto por moradores sozinho, tentando atravessar a BR-101 na altura do quilômetro 125, perímetro urbano da cidade. O garoto foi levado para o DPM local e foi alimentado pelos PMs. Horas depois, o pai da criança foi encontrado. Em um bar, consumindo bebida alcoólica. No mesmo momento, a polícia deu voz de prisão ao pai do menino, que foi levado para o Conselho Tutelar. O caso foi registrado no plantão da 16ª Delegacia Regional de Linhares. Também em Soretama, confusão no pronto atendimento da cidade em plena tarde deste domingo. Um homem invadiu a unidade e agrediu uma mulher com diversos golpes de capacete. Pacientes que estavam na unidade relataram medo após o episódio, que foi também relatado às autoridades policiais. Depois de constatar ferimentos da mulher, vítima do agressor, médicos da unidade disseram que havia ali falta de segurança e abandonaram a unidade. Os pacientes foram orientados a procurar o HGL, que fica aqui no município vizinho.